Descrevendo de maneira apocalíptica o fim de Jerusalém, Lucas não fala do fim do mundo, mas fala exatamente da inauguração do reino de Deus, este tema que estamos acompanhando nesta semana pelos Evangelhos. É compreender o tempo da libertação, o tempo que Jesus falou e exortou pela sua vida, pelos seus testemunhos, pelos seus sinais, na vida de todas as pessoas e também nas nossas, que o caminho nosso é um caminho que passa sim, por todos esses desafios, por todas essas dificuldades, porque queremos chegar no céu. E o reino dos céus é essa conquista que fazemos todos os dias, no esforço, no sacrifício, na oração, enfim. Nós sabemos bem o caminho que precisamos trilhar para um dia podermos contemplar face a face o nosso Deus. Que seja um caminho de alegria, que seja um caminho de conscientização, de amadurecimento da nossa fé. Que esse caminho nos leve sim a celebrar o grande dia da festa do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe você.